Vamos colocar aqui 3 ovos inteiros no liquidificador para fazer esse pão maravilhoso. Vamos colocar 250 ml de leite morno. Gente, vai ficar uma delícia esse pão, não precisa sovar. E vamos colocar 1 xícara de açúcar. E vai ficar muito gostoso, maravilhoso mesmo. E fermento em pó biológico, que é 200 gramas. Vamos bater bastante, tá bom? Quem não é inscrito no canal, galera, vamos se inscrever para fazer esse canal crescer. Eu trazei mais vídeos para vocês. Numa tigela, vamos misturar no liquidificador líquido e vamos colocar 800 gramas de farinha de trigo. Vamos colocando aos poucos, tá bom? Não precisa sovar, é só mexer aqui, olha. Fica muito bonito depois. Vamos colocando aos poucos, tá vendo? E vamos mexer bastante, tá bom? Aí vocês vão ver como é que vai ficar a massa. Gente, compartilha com seus amigos essa receita, com seus colegas para vocês tomarem o café da tarde, da manhã. Ó, agora que eu bati bastante, eu vou deixar agora ficar uma hora de descanso. Olha como ficou, gente. Numa forma untada e farinhada, vamos fazer agora nossas bolinhas aqui, com essa massa. Gente, eu coloquei na mão um pouquinho só de óleo para ficar mais fácil de mexer na massa, tá bom? Na bolinha. Então a gente vai colocando aqui. Vamos deixar o forno pré-aquecido, tá bom? Aí, ó, coloquei duas gemas e um pouquinho de leite para a gente pincelar aqui os pãozinhos, que vai ficar uma delícia. E vai ficar bem crocante, né? Vai ficar maravilhoso esses pãozinhos, gente. Muito fácil de fazer, tá bom? Aí vocês colocam aí, ó. Olha que maravilha. Gente, delícia. Olha que lindo. Vocês vão ver como vai ficar. Por isso que vocês têm que se inscrever, galera. Se inscreve aí para vocês verem e fazer para sua família. Olha que lindo. Gente, dá para vocês comerem com manteiga, geleia, requeijão, o que vocês quiserem. Que é muito gostoso essa massa. Fica delicioso. Se inscreva no canal, tá? Vocês, seus amigos, para vocês pegarem mais vídeos gostosos e compartilhar com os outros também. Tá bom, galera? Vamos fazer esse canal crescer? Vamos? Então, semana que vem eu volto com mais receitas gostosas. Tchau. Obrigado.